Valeu, Nação Samba! Hoje eu vou postar uma música do pai, mas antes eu queria deixar uma mensagem aqui. Porque a gente tá usando a internet a nosso favor, né? E postar o que, se você puder ajudar alguém, é o seguinte, eu soube o pai, gostaria de deixar essa mensagem antes do samba. Assim, pra você que ainda tem seus pais, vocês têm que valorizar enquanto vocês têm. Porque tudo passa e quando passar não tem volta. Passa tudo por eles agora. Outra coisa, eles também envelhecem, né? E aí está o maior problema. A saúde do guerreiro, do nosso herói, precisa de cuidados. Mas o cuidado que ele sempre teve, né? Falando do pai, né? Aquele que busca o sustento de todos os dias, o suor pra... com o suor pra levar pra casa. E não deixa faltar nada pra família. Aquele que dá suporte para a mãe cuidar dos filhos. Aquele que não dorme preocupado em ter o que comer no outro dia. Aquele que segurou sua mão pra não cair. Que levava no ombro, te ensinou a andar de bicicleta e jogou bola com você. É isso. Aí vem a fase onde eu quero chegar. Os filhos casam, né? Criam suas famílias. E vão cuidar da sua vida, né? Se tornam paz também. Tem seus compromissos na sua vida. O tempo pra ficar com os pais já não é o mesmo. Reserva um domingo, né? Pra poder ficar com os pais. O tempo passa. Depois, daqui a um mês. Fica tudo difícil. E depois, quando puder. E se passam os anos, né? E o velho pai adoece. E quem vai cuidar dele agora? Do guerreiro. Abatido pelo tempo. Ninguém quer ficar trocando fralda de velho. Dando comida na boca. Dando banho. Por a mão diante do nariz pra saber se tá respirando. Respirando como ele sempre fez. Quando você era pequenininho. Quem vai dar o remédio na hora certa? Quem vai botar roupinha nele? Perfuminho pra ficar cheiroso. E vai segurar pelas mãos pra não cair quando já não tem firmeza nas pernas. O guerreiro virou criança. Mas tudo que disse agora com palavras simples, mas foi de coração? Pois bem. Os nossos pais fizeram tudo isso por nós. E tem muita gente que na hora em que eles mais precisam, né? Os abandonam. Quando tem condição financeira pra pagar, cuidador. Paga. Depois fica pesado a carga. Aí os filhos se reúnem. E entram em acordo. Acham melhor colocá-lo numa casa de repouso. Ou seja, no asilo, né? E falam. Sempre assim. Não. Aí vai ser bem cuidado. O cuidado que ele precisa é o amor da família. Mas nessa hora sofrem por dentro. Os pais sofrem muito. Nem reclamam quando o levam e lavam suas mãos, né? Isso é tipo uma porra. Vamos levar e tô livre. Acabou. Incrível. Achando que está fazendo o melhor. No fundo estão fugindo do trabalho. Eu abandono mesmo. E também no asilo só vão quando se imundir, quando podem. É triste. Por isso eu fiz esse samba. Pra tocar no coração de alguém, né? Antes de desistir de seus pais. Porque ficou pesado demais a cruz, né? Pra carregar. Pais que nunca desistiram de vocês. E nem a carga pra eles era pesada, né? O amor que eles tinham, pai e mãe. Nós falamos só de pai e mãe também. É o amor que eles moviam. Mas Deus tá vendo, né? Por isso que eu fiz esse samba. Vou tentar ver se eu tô emocionado. Não sei se eu vou... Não sei se eu vou...